Música Então tá rolando um futebolzinho aí galera O time da Manson Maromba O time da Manson Maromba O time da Rússia Ralzeira tá jogando com ele também no meu time Deu choco Perdemos duas já O time tá ruim pai Muito não, tem que aceitar a marcação aí Marcação? E aí pai, nosso time tá? Cara, nosso time não tá ruim, tá desorganizado Tô vendo, tô vendo A gente tá jogando bem, a gente tá correndo, tá chutando Só que os caras veio, rolou O cara chutou, mas pugou, o goleiro passou porra Chutou, tá pugou, o maluco largou um míssil O goleiro deixou passar E nosso tartaruga não toca bola? É isso, nem trisqueiro Toca não pai Não nem trisquei na bola Não nem trisquei na bola Mas se ele pega, ela sobe ele também O outro só que tá acostumado a jogar em apartamento Você pega a bola e faz assim, ó Com o pé reto Nem não pai Sempre fiz igual assim, filho É que o tempo não tá bom não Você sobe, você sobe Tá crescendo, hein? Tô grande, né? Vai avaliar quando o meu shape? Eu avalii agora Você nem viu Agora? Sério? Tá tendo glúteo Porra, vem pra cá, meninas E aí? Tô precisando de motivação nesse jogo aí Eu sou boa de motivação, né? Tô vendo, mas eu preciso demais Tomei dois gols rápido Perdemos rápido É que da outra vez era Se tomasse gol Aí eu levantava umas peças, né? Olha lá É hora de você fazer mais gols Não sei se é eu Deixa eu ver Tá 1x0 Fala comigo, bebê É preciso de motivação, Xena Tá precisando de motivação Motivação pra fazer gols E a senhorita? Eu tenho vergonha das pessoas Não é a hora que compriu isso mesmo? Diretamente Pura? Pato Branco, 18 aninhos, Mariana 18 aninhos, pai 18 anos E a senhorita ficou 12 anos, né? 32? Tô zoando Tá zoando E aí, tá curtindo a mansão, mano? Tô, bastante Sério mesmo, de coração? Sério mesmo, de coração Uma vibe? Uma vibe demais Galera legal Então é isso aí, mano Vamos ver Mas eu preciso de motivação, hein? Quero ver o que essas duas vão Posso dançar pra você? Você sabe dançar? Acho que eu sei dançar Não vou, tipo Talvez eu saiba que eu venha não Dá uma dançadinha Dá uma dançadinha Eu já vi lá dançando já É Você gosta de qual música? Eletrônica, né? Eu gosto de eletrônica Aquelas músicas espanholas, sabe? É tipo, tô vendo Você tem Sabe aquela Bruna de Luca? Bruna de Luca? Sabe? É Não conheço, me apresenta, pô Sua amiga? Pois eu te mostro Vou mostrar agora Você Eu acho que você fica bonita Com aqueles cajados de Índia Já, já Colocou isso? Não Eu acho Eu tenho umas fotos dela com cocara Isso, é só cocara de Índia mesmo Eu se liga Sua amiga? Ela era Não, ela era tipo Mina do Dan Viserum Sabe? Brazuca? Ela é brasileira Trombela em Vegas Se for ela Deixa eu ver Trombela em Vegas Deixa eu ver Trombela em Vegas Deixa eu ver Deixa eu ver E ela dança É isso mesmo Trombela assim Nossa Tá ligada, né? A mãe chama esse swing A mãe chama esse swing Sério mesmo? Cadê? Põe a musiquinha Põe a musiquinha É isso aí É isso aí mesmo É isso mesmo Ela dança desse tipo aí Oi Tô bem Pedi motivação pra elas Não falaram nada Eu sou boa de motivação pra você Principalmente, hein? Muito bom Uta, quase tomou o gol Onde é você pra fazer o gol pra mim? O que que eu ganho? O que que você quer? O que que eu ganho? Celinho? Tá pouco, tá pouco Tá pouco Deixa ele um pouco Tá pouco, tá? Tá Acho que tem que ver melhor Pensa mais, pensa mais Pensa mais Ó, vem, vem que agora tem gols Ô, Nel, tá ruim, Nel Vou jogar contra não, velho Vai, vai, vai Vai pra cima dele Vai, mostra as suas habilidades Opa Cuidou a coisa, por exemplo Vai, me dá uma comida Celinho Vai, tira Vai, moleque Vai, caralho Vai tomar no cu Vai, tira Foi, tira Vem só Vem só Não, fala Cê, cê, cê Vem só Vem só É, velho 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 Eu tenho que tirar Gente, fica aí pra mim Passa o boletinho no chão Já pô Boa, né, velho Tira, tira Vai, 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 tira Eu fiquei de calcinha! Eu fiquei de calcinha na outra! Não, na outra eu fiquei de calcinha também! Câmera! Você quer câmera claseta não? Meu Deus! Deixa eu arrumar aqui! Meu Deus do céu! Até a câmera aqui fica sem roupa! Agora é rosa! Opa! Eita! Eita! Chacada, chacada! Olha os casados sendo cancelados! Olha os casados ali! Eita! 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 E aí, eu te meti! Eu te meti! Ei, eu te meti! E aí, na casa onde você vai me mandar embora depois dessa? Boa! 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 Meu céu, até se é boa, né? Tô, Guru Aquele moleque nunca mais vai vir no foot, não vou deixar mais Não, que deu um roninho nele, caralho E aí, pai, garretada? Olha, pai, olha o senhor Aê, aê, aê Olha aqui, é o bote que você tem da mãozada Tá ligado, é tipo assim Tem qualquer jeito, cara Vou fazer o oitêzinho pra nós Agora tem que bater pra nós Calma, calma, calma Ó Morreu Morreu E a hora passada Vem comigo, pai Desculpa, desculpa Só que a Toca é bonitinha A Toca eu tinha trocado ideia com ela, mano A Toca eu tinha trocado ideia com ela, mano Ô Ei, o mesmo O mesmo O mesmo É que eu tenho, mano Eu tô gravando um vídeo com essa cara aqui É que eu tenho, mano Tá bonita, pô Eu fiz uma doutora da mansão Seu coração está mais alta Cena de filme Ó, ó, ó Quero ver a competição de câmera agora É, pára, pára Tamo aqui na mansão, Trivela Vem de novo siliciário Ah, Amanda, você sabe dirigir? Vamos testar ali Vai, ô Bora lá ver Você sabe dirigir? Dirigir o quê? Mano, eu não sei o que é aquela parada ali, não Carrinho de golfe Carrinho de golfe, pai Tem golfe aqui no condomínio? É, mas carrinho os caras estão Ficando aí Ficando aí Ficando aí Nossa, qual a chance, mano Enfermeira, você tem carta? Tem Só de moto, né? Não sei Não sei Então tem que saber dirigir, mas Senão você comprou Ah, mas faz tempo que tem um pé carro de macho, né, filho Não, mas isso aí é só acelerar Só acelerar, ó Só acelerar, ó Os caras tem que ir de golfe aqui, brother Esse aí tem que ser de manhã, né? Eu boto o pé, hein Será? Será? Na frente, tá inseguro? Aqui atrás, viu? É só acelerar ou tem que passar mais? Só acelera só Nossa Já soltou o freio aqui, é? Bota o freio dentro, Augusto? Não muito, mano Confio ela em várias paradas, velho No meu quarto Cadê? Não acelera ainda não, deixa eu pegar meu celular Eu confio Eu confio A gente já tá ligado Tá ligado já? Pai, eu vou, peraí, peraí Eu não vou aqui, não Tô com medo Vou gravando, vou gravando Tô com medo Vem aqui, ó Vem aqui, ó Grava daqui Não, tô com medo, mano Vocês são corajosos, viu? Bora, família Vai, nada Tô correndo Não, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí A gente pegar meu celular que eu vou gravar Se eu morrer, já tem Se eu morrer, tá registrado Mas como que você tem carteira e não sabe dirigir? Ô, Chefe Você que tá falando que eu não sei Então vamos ver Você que tá com medo? Você não tá botando confiança, tio? Ué, tô com sono Vamos dormir no volante aí Os caras tão com carrinho de... Carrinho de golf Então, galera, tamo aqui na Praia Grande do Guarujá Na casa da Trivela House aí, parceirada que joga CS Vai ser parceiros nossos aí também Muita coisa acontecendo Tô me dedicando tempo Energia pra esse projeto novo Mansão Maromba de Verão Juntamente com o Free Fire Opa, falei Juntamente com outra Mansão Gamer E tô me dedicando aí, mano Tô me dedicando Vai vir coisa boa E o policiazinho lá Acho que já deu B.O., hein? Olha lá Eu acho que deu B.O., hein? Vamos ver Sonocardio 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 Agora tá cheio Bora, bora Então é isso, galera Tamo treinando aqui em Guarujá Vamos comer, pai, isso aí Sim Bora E o pré-treino, gostou? Gostei É o puro, filha Bom pra caramba Eu quero mais, viu? É o puro, é o puro Você vai me arranjar mais desse aí É o puro, é o puro Esse aqui eu dei a dose a mais, tá? Você é louco Quase fui Quase fui Então é isso, galera Tamo em Guarujá Tamo treinando academia de quebrada Academia que sempre tá liberando pra nós aí E aí, bateu? Fala comigo, bebê Bateu? Da onde veio esse pré-treino, tem mais? Tem, é o puro Sério, o puro É o puro, é o puro Esse pré-treino é mais, gostei É o puro, é o puro Tranquilinha Você foi a única menina que não tomou o pré Tomei metade das cupidinhas Não, mas tomou o nacionalzinho, tranquilo O bruxaria Eu tava passando álcool, levou eles pra só cair Quem? Ah, não, meu, não dá Eu tenho que conseguir descansar Correria, né, gato? Ah, vim direto do plantão Plantão, né Enfermeira Mais de 30 horas assim, dormi Salvando a população brasileira Pois é Fuiu a muito dano com a minha boca e tal Treinou já? Falta só tomar aqui pra dormir Vambora? Depois Vambora Partiu Tá feliz? Tô Tô Sempre feliz Sempre sorrindo Smile Pra cima Vambora Depois Depois de ter treinado Abaixada Uma hora já Subi diretamente Pra dar uma apodinha Tá treinando com nós aí Tô gravando no canal da Mansão também Vambora Sofia tá puxando treino também Amiga da Sofia Amiga da Sofia Vai 2 3 Vamos Filma não Vamos Exato Vai Tá ganhando na cabeça também Vai Vambora Mais um Mais um Mais um Vamos Vamos Não, tá muito leve isso aí não é possível É mano Porra, pai Fisioterapia Fisioterapia Nossa senhora Vou te espor Fisioterapia pai A gente vai avaliar o shape do Dinho, ele está aqui na mansão maromba, e eu e as meninas, olha essas meninas que vão avaliar o shape dele, olha que time, você viu que time né, a Nanna está aqui também para, bora? Vamos começar? Agora é a sua hora, a gente tira, 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 mas sabe qual é pai, você tem shape, você acredita? Tem mesmo? Tem, tem que ser verdade, peito de pílpida, homem, e vinte de quarentena? Mais um ano, uns nove, oito meses por aí, caramba, genética, genética dele é boa, Gabi, o que você acha do shape dele? Eu tenho que tocar para avaliar brasileiras, é o que? Cadê catarinense, catarinense tem que estar junto, vem cá, é isso aí, eu? Então tá, então tá, você primeiro, você que deu a iniciativa, a gente pode tocar em tudo? Não olha desse jeito, Gabi, quando você chegou se não era assim não, O anão não me quis, tem que, alguém que queira, né? Ah é, vou buscar o anão ali agora Gente, a minha orelha tá ficando vermelha, você tá falando Você tá ficando vermelha, você tá ficando vermelha É, mano, já tamo levando aqui, pra onde nós vai, pra amanhã? Novidade, né, pai? Novidade, vamos pra Guarujá Coisas novas, vamos fazer um teste Protótipo, esse mês, esse primeiro mês é protótipo Tamo aí com o nosso patrocinador, Livestrong E temos o nosso patrocinador também O Guaramega, que tá com a gente, tô levando uns chás Pra onde a gente vai, Arão? Ah, Novidade, tá aí, né? Novidade, isso mesmo, Guarujá Bora, ajudar nós? Bora Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Obrigado.